Hoje está fazendo exatamente três dias que estou virado Tô bebendo de um jeito que eu nunca bebia Até o meu cachorro agora já está sentindo a falta dela Não vou esquecer, já tatuei o nome dela Bateu saudade, eu bebo mais ainda, olha eu virando a esquina Vou parar no bar, abri o porta-mala do meu carro E vou deixar rolar o som do carro ligado Ouvindo o modão, o pensamento nela E uma garrafa de cerveja na minha mão E assim vou vivendo, bebendo por ela Já não tem mais saída, não tem outro jeito A minha vida é ela Até o meu cachorro agora já está sentindo a falta dela Não vou esquecer, já tatuei o nome dela Bateu saudade, eu bebo mais ainda, olha eu virando a esquina Vou parar no bar, abri o porta-mala do meu carro E vou deixar rolar o som do carro ligado Ouvindo o modão, o pensamento nela E uma garrafa de cerveja na minha mão E assim vou vivendo, bebendo por ela Já não tem mais saída, já não tem mais saída Já não tem mais saída, não tem outro jeito A minha vida é ela O som do carro ligado, ouvindo o som do carro ligado Ouvindo o modão, o pensamento nela E uma garrafa de cerveja na minha mão E assim vou vivendo, bebendo por ela Já não tem mais saída, não tem outro jeito A minha vida é ela A minha vida é ela